De volta com o nosso podcast, Tô no Mutirão. A gente tá numa sequência de bate-papos aqui com os secretários, porque tem várias secretarias oferecendo serviços neste sábado. Mutirão que começou ontem e vai até domingo. Hoje nós vamos estar o dia todo por aqui. São mais de 200 frentes de serviços oferecidas. Tem uma programação pra toda a família. Tem crianças por aqui, tem vários personagens divertindo, né? Os nossos baixinhos. Tem também programação pras mulheres, porque tem curso de qualificação profissional. Tem corte de cabelo, tem maquiagem. Pros homens, vem fazer a barba também, cortar o cabelo. Enfim, tem muitos serviços sendo ofertados e também tem muitas campanhas apresentadas. Como, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade. E por isso eu tô recebendo aqui o secretário de mobilidade, Marcelo Torrúbia. Bom dia, bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer estar aqui novamente nesse mutirão, nesse podcast com você. Pra transmitir nossos serviços, nossos trabalhos de ato aqui em parceria com a comunidade aqui do Buena Vista. E vamos cumprimentar também aqui o Rodrigo Mota, que é diretor de Fiscalização de Trânsito. Bom dia, bem-vindo. Secretário, mobilidade é algo extremamente importante. A gente sabe que muitas vezes a imprudência no trânsito acaba tirando vidas. E quais as ações que a SMM está oferecendo, está alertando as pessoas que estão passando aqui pelo mutirão? Rabena, aqui no mutirão hoje a gente tá com equipe de educação no trânsito. Acho que é fundamental hoje a mobilidade e o trânsito. A gente tem três pilares, né? Que é a fiscalização, a educação e a sinalização e a engenharia, no caso. Aqui a gente tá com os três serviços hoje aqui no mutirão. Acredito que cada vez mais a gente tem que instruir as pessoas. Hoje em especial, a gente tá com educação no trânsito pra crianças. Eu acho que é o melhor momento de ensinar o que é trânsito pras pessoas. Hoje aqui a gente tá com a equipe fazendo brincadeira com várias crianças. Tem muita gente lá agora no nosso estande. E ensinando as crianças como que é o trânsito hoje, o desenvolvimento deles. Não só isso, a gente tá com a equipe aqui fazendo a sinalização horizontal e vertical de toda a região. A gente tá também fazendo os cartões especiais, cartão de estacionamento. E trair vários outros serviços. Fazendo inversão de rua, o que a população tá nos cobrando, a gente tá fazendo aqui. Sobre educação, o Rodrigo pode falar mais um pouco, que ele é especialista nessa área. Rodrigo, fala aí. A gente tá num mês muito especial, que é o Maio Amarelo. É o mês do trânsito. Então a gente tem, não só aqui na região, mas a gente tem feito vários movimentos em Goiânia, nos bares, nas portas de escola, né, Rodrigo? Sim. Então nós estamos em torno mês especial, que é o mês de maio, que é o mês da Constituição do Trânsito. E nós, como secretaria, temos que trair nossas ações, nas ruas. E nesse mês, nós escolhemos em três termos de centrais. Pra cada semana do mês de maio, a gente trabalha um tempo bastante polêmico. Um tempo que foi escolhido baseado nos estudos que mostram pra nós sobre a questão dos acidentes, dos incidências, dos tempos. Então a gente trabalhou já o primeiro tema, que foi a questão da velocidade com excesso de velocidade. O segundo tema que a gente teve já, que foi a questão da bebida e a direção. Nesse tema foi bacana, porque nós fomos, abordamos de bar, conversamos com as pessoas do bar, falando sobre a importância de você não beber e depois fazer o uso da direção. E o mais interessante que a Joanne já achou nesse processo, é que o pessoal foi bastante receptivo, né? Apesar que fica pensando que nós temos somente pra fazer a fiscalização, mas eles foram bastante receptivos, eles abraçaram a ideia e viram que isso é extremamente importante no processo de preservar vidas, no nosso caso, né? Raveni, não só no mutirão e também nos bairros, a gente tá botando uma força-tarefa também na pecuária de Goiânia. Não pra fiscalizar, não pra autuar, mas pra fazer educação lá dentro. A partir de hoje a gente já tá com a equipe lá dentro, fazendo todo o trabalho com a população também. A gente quer ficar perto da população, pra população não assustar. Às vezes eles falam, ó, os amarelinhos, os agentes de trânsito, eles vêm como inimigos. Não, a gente quer trazer pra perto, o agente de trânsito também é gente, a gente quer se aproximar da população, pra eles deixarem de ter medo de fazer a coisa certa pela cabeça mesmo. Eu já tive pessoas que vieram no meu Instagram, Raveno, ó, fala da ação que a SMM tá fazendo aqui em frente à escola do meu filho, né? Porque diz que era impossível atravessar de manhã e muitas vezes a equipe da SMM fica em frente à escola pra poder organizar o trânsito e organizar a faixa de pedestres pra que os motoristas respeitem. Por que será que até hoje muitos motoristas não respeitam a sinalização? É uma pergunta que a gente precisa fazer e refletir sobre ela, né? É que em muitos locais a sinalização tá bem empregada, bem vista, né? E ainda o condutor, ele insiste em fazer coisa errada. Mas o que a gente fica, a gente observa de uma certa forma, é a questão da falta da própria empatia, do respeito do próximo, né? Então, o pessoal tá ali no trânsito, pensa nela, não quer saber se o outro também tá da mesma forma. Então, consequentemente, nesse sentido, acaba acontecendo das imprudências, né? Que são várias. E qual que é o grande problema das imprudências? O Código de Trânsito, ele estabelece a sinalização pra educação com o único objetivo, preservar vidas. Então, é o nosso objetivo nas portas das escolas, educar os pais, mostrar pros filhos que existe uma responsabilidade de respeito da lei do trânsito. E dentro desse processo, a gente tem que respeitar sempre a questão da vida, né? Na escola, a gente tem uma coisa muito mais sensível, que a gente tá falando de crianças, né? Então, as crianças, às vezes, ali com falta de atenção, saem correndo nas ruas. Então, os pais precisam tomar essa consciência. E, em geral, é a sinalização, o nosso hoje está trabalhando nesse secretário. De modo que a gente atenda todos os anseios da população. A questão da engenharia está aí fazendo todo o seu trabalho, toda a dedicação, o seu esforço pra tentar fazer com que a mobilidade tenha uma presença e faça com que as pessoas, né? Tenham o livre acesso pra sua casa, chegam mais cedo, não pegam... Quando a gente fala sobre a questão do congestionamento, a gente tá tentando o nosso esforço todo esse sentido, né? Secretário, se alguém chegar aqui e falar, olha, eu preciso de uma faixa de pedestre em frente ao meu condomínio, tá muito difícil. Quais demandas as pessoas podem pedir pra SMM aqui no mutirão? Hoje aqui, a gente tá fazendo faixa de pedestre, faixa elevada, sinalização vertical, sinalização horizontal, qualquer tipo de sinalização. Hoje, nossa equipe tá aqui, o estante tá bem aqui próximo ao gabinete do prefeito, pra população aqui da região. Ele vem aqui, ó, nosso diretor de trânsito, nosso gerente de sinalização, gerente de engenharia, toda a nossa equipe tá aqui. Por determinação do prefeito Rogério, pra atender de perto essa população. Então, quem tá ouvindo e precisa de um serviço aqui, pode nos procurar. A gente vai no local, a gente tem equipe pronta pra isso, a gente tá com um grande efetivo aqui pra atender a população de perto. E por falar nessa equipe que vocês têm, vocês também fazem todo um estudo, né, pra verificar quais são os pontos que precisam de mudanças, como, por exemplo, as interferências no Jardim América, que melhorou e muito o fluxo de veículos. Sim, sim, a nossa equipe de engenharia, ela tá bem capacitada, a gente tá complementando agora não só a engenharia. A partir da próxima semana, a gente vai dobrar o número de equipes de sinalização também. Tá entrando um novo contrato com a gente aqui, que a gente finalizou. Então, a gente quer pegar a Goiânia, a gente vai dar uma mudada nesse cenário da sinalização. Eu até falei com o prefeito essa semana, eu falei, prefeito, eu tô vendo que a cidade já tá cheia de flores. Agora, a gente vai iluminar ela também com a sinalização. Aí vai onde tá a florzinha, vai tá a iluminação, o beifio pintado, a iluminação em cima. Vamos fazer um mutirão, todo mundo aí, pegar a região sul, pegar todas as regiões ali. A gente vai começar pela região sul. E após isso, vamos atacando pra cá também. Ah, pra cá. Eu ia perguntar exatamente aqui, aqui na região oeste, que é uma região que carece muito de serviços, e por isso a prefeitura, inclusive, tá organizando o primeiro mutirão aqui nessa região. A SMM, ela teve um trabalho antes, tá aqui durante o mutirão, ainda vai fazer depois que acabar o mutirão? Sim, sim. É um trabalho contínuo? Sim, sim. Quando a gente vem pro mutirão, a gente vem uns 10 dias antes, já vai modificando aqui, já vai fazendo toda a sinalização, e a gente fica mais uns 10 dias após o mutirão também, porque ainda tem as demandas que as pessoas nos pedem durante os dias do mutirão, sabe? Isso. Então, inclusive, quem for pedir hoje, a gente vai atender na próxima semana, ainda a gente fica uns dias, logo após isso, a gente já prepara pro próximo mutirão, que o prefeito não quer parar, gente. A gente tem muita demanda aí em Goiânia que o prefeito quer atender. Eu acho que o próximo mutirão parece que é na região sul do oeste. Exato. Uns 10 dias antes, a gente já vai pra lá e já vai fazendo toda a sinalização lá também. E vocês têm uma responsabilidade de proteger vidas, salvar vidas. Eu sempre falo pra quem é motociclista, eu que o meu amigo perdeu um filho ontem por acidente de moto, e eu falo, gente, hoje aumentou muito a circulação de motocicletas por conta da comida, de entrega de comida por aplicativo, os iFood. E esses motociclistas querem ganhar mais corridas, ganhar mais dinheiro com várias corridas, e acabam acelerando mais, correndo muito e arriscando suas vidas. A SMM tem alguma campanha no sentido de conscientizar esses motocicletas que arriscam suas vidas por conta do trabalho? Então, esse já é o terceiro terreno da nossa proposta do mês de maio, no qual nós vamos abordar exatamente a questão do uso de celular. Porém, com dois focos diferentes. O primeiro é para o motociclista, que a gente tem observado claramente o uso grande, assim, pelos motociclistas, e também a questão do próprio pedestre. O pedestre também, hoje, a gente vê muitas pessoas usando o celular na via, acaba acontecendo acidentes, tropeçando, caindo, e o que a gente tem visto e observado? Que nas faixas de pedestre, a pessoa vai atravessar com o celular na mão. Então, se o foco na nossa campanha, na próxima semana, vai ser lançado a partir de segunda-feira, são esses dois segmentos, que é o motociclista e o pedestre. Claro, também, que as outras, o uso celular com o veículo, a gente vai abordar. Então, mas a gente vai ficar bem específico, porque a gente já constatou, já constatamos, observamos esse comportamento, a gente quer levantar essa campanha educativa nesse sentido, né? A menina, isso que o Rodrigo falou é muito importante. Antigamente, a gente via muita pessoa no carro mexendo o celular. Mas como o iFood, ele precisa do celular na frente, você vê que o motociclista, além de estar em alta velocidade, ele está olhando o celular, olhando o mapa, olhando... Às vezes, põe o dedinho aqui... Tem que digitar o código, tira o celular para atender, porque a pessoa que pediu o lanche, alguma coisa, está ligando, cobrando. Então, essa campanha que o Rodrigo está fazendo é muito importante. Visto que os motociclistas hoje aumentaram demais. É um mercado novo aqui em Goiânia, no Brasil. Hoje a gente vê até aluguel de moto. Então, cada vez mais, vai ter mais motociclistas. Então, a gente quer trazer para perto mesmo, a gente quer ajudar, enxergar, porque tem certeza que ninguém quer um acidente de moto, ninguém quer perder a vida aí, trabalhando, no caso. Então, pode... No Maio Amarelo, agora, a gente está investindo muito nisso. Aqui, só para você sentir, pessoal, os internautas, se você olhar o celular com uma velocidade de 50 km por hora, durante 4 segundos, é a mesma coisa que você dirige no seu veículo durante 50 metros de horas fechadas. Então, isso é um dado extremamente importante. Então, o condutor, o motociclista, que ele é a parte mais frágil, né? Ele ficar olhando demais o celular dele, é praticamente... Ele está dirigindo em 50 metros, com os olhos fechados. Então, o seu táxi é peritificado, né? É delicoso demais, né? Exatamente. As considerações finais dos senhores, né? Nesse mutirão, convidar as famílias para virem até aqui e procurar a SMM, porque vocês estão de olho no Buena Vista. Pessoal do Buena Vista, vem para cá, pode vir para o mutirão. Tem serviço demais. O prefeito está aqui, o prefeito não para. Eu até agora não consegui cumprimentar ele, porque é cheio de gente em volta. A população está gostando aqui do prefeito, o movimento que ele está fazendo aqui, a saúde aqui, a educação, tudo, tudo, gente. Pode vir, aproveita. E a SMM, como sempre, de portas abertas aqui, sinalizando e cuidando de pessoas. Pessoal, só para confirmar as palavras do secretário, né? Eu vou falar do ponto de vista da secretaria. Nós estamos aqui, abertos para a população, para atender os desejos da população, né? E, consequentemente, fazer sempre o melhor para que nós sempre falamos preservar vidas, né? E, além do evento bonito que está acontecendo aqui, cheio de pessoas, cheio de serviços, e o nosso prefeito, que está aqui na cidade, no nosso bairro, nesse bairro, para atender a população com os seus desejos que estão aí. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui no nosso podcast. Tom no Mutirão é a Prefeitura de Goiânia trabalhando para você. Obrigado.